Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma batalha da leste. Um nasce para contar a história, outro nasce para fazer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Um nasce para contar a história, outro nasce para fazer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É mais que fazer rima, sabe que isso é inspiração, poder em cada passo fazer minha confusão. Mesmo em dias de problemas, a gente transforma esses problemas em motivação, por isso é de coração. Tá ligado que esse é seu problema, cada problema meu foi investido em gangrena. Isso mesmo foi tipo uma motivação, para eu pegar o fusão mesmo sem ter nem condução. Parabéns, esse é o erro da nossa geração, focar no problema e esquecer a solução. Por isso na batalha sem feliz, eu vi tanto problema que eu dividi a equação e encontrei o X. E o X, só faltou você tá fazendo rap de raiz, falou de fusão, eu vou além. É porque tem dois MC que faz rap, a mercê dos bens. Quem falou de fusão aqui foi seu parceiro, olha como rimando, você não é verdadeiro. Não fujo do problema, sabe que eu sou MC, fé nunca movo, eu montanha, me deu força pra eu subir. Ah, tá ligado? Agora isso é eloquente, vou mostrando, vou ser evidente. Sabe por que que eu falei de fusão, Mercedes-Benz? Eu quero ter o meu carro combinando com a corrente. Na hora, combinando com a corrente, só que fazendo o freestyle ser nem envolvente. É lembrando da antiguidade, agora nesse combate, antigo é navio negreiro, hoje nós curti de arte. Demorou que mano, você dilata, nem negreiro, nem navio, eu meto bom, eu sou pirata. Bartos, você tá ligado, você se afunda, você tá ligado, mano, vai direto para a barra. Calma? Aê, barulho pra esse round, eee? Uuuu! Você acha que era mais calado? Agora é o seguinte. Aê, chama o ZB5 pra trazer aquele flow. Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow. Chama os MC pra trazer aquele flow. Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow. Chama os MC pra trazer aquele flow. Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow. E vem! Uou, 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 uou. Aê, falou de navio negreiro, você tá avuso. Vou ter que te bater, vou cortando seus pulso. Você é o Nico de blusa, meu truta. Você é o primeiro surista da Alemanha, por medo do inverno russo. A verdade isso é fracassado, sinceramente sabe como é um delinquente. É que na verdade a Alemanha foi o contrário, mandando o seu filme. É o calor da energia pra subir. Ele é o surista, mas você tá ligado que aqui ele curte a brisa. Surista fala mal e ainda é racista. Só que ele que é o largado, pila-bapando pra ganhar uma palestra. Realmente eu sou surista o bababundo. Só que na batalha agora eu vou trazer seu fim. É que eu não sou esse cara aqui, é falso arrombado. Vou chegar no topo sem esquecer de onde eu vim. Pega, cada verso que eu faço agora não é inverno russo que eu tô na pista. É, porque pra você é inverno russo. Só que eu fui matar na batalha, sou primavera fascista. Ah, tá ligado mano? Tá ligado que agora que eu tô nascente? Você não é primavera nazista, meu truta. Você tá ligado? Você é quem tirou lá da rede. Tio, você é Bolsonaro. O meu bolso é caro, isso tem dinheiro. Fora que eu sou verdadeiro. Memo até gaguejando o truta, cê sabe o sentimento que é verdadeiro. A gente faz um movimento que é mano pra mudar o conceito. Sabe, esses mano não tem respeito. É por isso uma coisa agora, sabe que eu tô aprendendo. Na verdade sempre trago no meu peito. É porque na verdade meu mande. Olha como o rimando esse truta pra mim nunca foi o MC. Usa como ataque o lugar de onde o parceiro vira o cara. Caralho. Ele quer citar primavera fascista? Só que na minha rima cê invista. Porque o pior aqui é artista. Vou fazer cês queimar. Então vai ser o inferno sulista. Calma, calma, calma. Você tá ligado meu mando? Eu sou inloquente. Não fala de Rússia porque de Rússia também tem jogador. E eu tenho ar já vim pra entrar na sua mente. Para que essa porra que eu sei que é tudo decorada. De verdade a sua rima é tudo preparada. Vagabundo, cê encaixa no beat. Daqui a pouco vai falar que é o Boba Fete Convite. Que meia frota. Cêばい. Cêばい. Cê 보�anço tem hav. É isso mesmo é maior. O barulho é trá управe. Cara, o lugar que gostou das cimas. Tiana e Pell. O navigation mesmo. Cara, o lugar que gostou das cimas de Mazy. E Tio. Fora. Atenção na verão! Levanta a mão aí, geral, sem maldade, ei! Vou, 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 vou! E quem tem fome vai matar! E quem não tem vai morrer! E quem tem fome vai matar! E quem não tem vai morrer! Quero ver, quero ver sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Para de trocadilho, logo eu vou falar! MC fracassado na minha frente, cê tá ligado, hoje vai arregar! Ele faz trocadilho na batalha, cê sabe, o seu futuro é incerto! Pode vir contra mim, não é você que é o quebrada, quero ver se tem papo reto! É, muito mais do que teologia, mano, é feita! Na batalha você tenta, só que eu vi que você não teve a competência! Por isso tenta, você sabe, meu truta! Na batalha cê nem meu camarada! Representar o lugar de onde você veio e mandar negócio de quebrada! Calma, sua mente tá emocionada! Meu camarada, cê tá ligado, se eu falar de quebrada! Nossa, o meu, só, fala, de bombapete! Go, beat, MC Kiss, apoia o Bolsonaro, ele é o bombapete com o Vic! Mano, você tá ligado, cê lamenta, cê não vai, cê lamenta! Você sabe, meu mano, que você perde pra mim, então cê orienta! Mano, você tá ligado, camarada, que você perde pra mim, agora eu ajeito! Como cê usa a calça? Pergunta acima de joelho aí! Para e pensa, você já me fruta na batalha, agora eu vou falar! Só que sinceramente, MC fracassado na minha frente, hoje vai arregar! Vale pensar, vagabundo, senão sinceramente eu faço versado! Vai ter que provar o que cê tá falando, que se você não tiver prova, você vai ser cobrado! Por você nunca! Na verdade, cê tá ligado, camarada, que cê perde pra mim amanhã, aqui na humildade! Por que você tá me peitando, tá me arrimando aqui, sem gracinha! A barraca do beijo, meu truta, chega só na festa junina! Quem você tá me peitando, sinceramente ele, que é o dinheiro! Não vou ser cobrado por você, tô falando aqui, porque vagabundo tá com medo! É! Responde pra mim, mano, você tá ligado, agora eu vou falar! MC fracassado na minha frente, você tá ligado, cê vai apanhar! Tá me cobrando e tá travando, rimando aqui, você não se embraza! Eu não sou vagabundo, eu sou trabalhador, e eu que pago as contas da minha casa! Cê tá ligado, cê tá de touca, e você limpa a casa, pra ganhar essas roupas! Que se foda vagabundo, cê quer falar até na batalha da minha frente! MC fracassado que na batalha agora, seguindo casa direita! Nossa, pagoou as contas da minha casa, da hora do dança e bem no brin! Tem que falar, mas é por causa de família truta, não pra batalhar de MC! Cê tá ligado, cê é só horrores! Ficados de família, no seu caixão vai ter Cristina Flores! Mano, cê tá apanhar do que cê perdi, cê perdeu pra mim! Paga a palda do rap! É mesmo, cê viu o que ele falava? Barulho para a batalha! Barulho para quem vocês gostaram mais! Barulho para quem gostou das cimas do Mazin! Barulho para a próxima fase, barulho para o Mazin! E até a próxima!